Três perfumes importados masculinos que, quer você goste ou não, quer você concorde ou não, continuam fazendo muito sucesso com a mulherada em 2023. São três perfumes mega, ultra, hiper elogiado que continuam enlouquecendo as mulheres. Vem comigo que eu vou te mostrar. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o seu like, ativa o sineco aí de notificação para você ser sempre notificado dos próximos vídeos aqui do canal, beleza? Gente, são três perfumes que todo mundo conhece, pelo menos já ouviu falar. Agora, se você é homem e está assistindo esse vídeo, principalmente se você é novo na perfumaria, você precisa pelo menos conhecer esses três perfumes, tá? Porque assim não tem para ninguém, gente. É impressionante o que rende de elogios. Eu fiz um vídeo, inclusive, recentemente aqui no canal, um vídeo que deu muito bom, inclusive. Em pouquíssimo tempo, acho que dois, três dias, o vídeo já está com 15 mil visualizações. É um vídeo que eu fiz com a minha esposa. Opinião feminina, opinião dela, tá? Não influenciei absolutamente em nada. E ela teve a missão de escolher sete perfumes da minha coleção que ela mais gosta de sentir na minha pele. E adivinha, dois desses três, estava lá no top três. E o outro, que mesmo ela não selecionando nessa lista dela, é uma fragrância que eu vejo que é praticamente invencível nos duelos de perfumes, né? Batalha de perfumes que eu assisto em canais gringos, tá? Esse perfume aqui é praticamente invencível. Esse aqui, ó. E é o que eu menos gosto dessa lista. Eu vou explicar pra vocês o porquê. Esse aqui, gente, olha só. É o Y na versão Eau de Parfum. Meu Deus do céu. É impressionante como esse perfume faz sucesso, gente. É uma fragrância aromática. Tem uma saída com maçã verde bem presente, um toque de sálvia e uma base mais amadeirada. E é um perfume que traz um pouco desse lado meio azul escuro. Um azul meio obscuro. Isso aqui tá muito presente, tá? É uma fragrância que, em comparação aos outros dois que eu vou mostrar pra vocês, é o que tem menos qualidade. É o mais sintético, na minha opinião. Isso não significa que ele seja ruim, tá? Muito pelo contrário. Eu reconheço que é um perfume que realmente tem uma construção aqui muito fácil de agradar todo mundo. Principalmente as mulheres, tá? E, com certeza, tinha que estar nessa lista, gente. É um perfume que continua fazendo muito sucesso. Apesar de eu não ser fã desse perfume, nem de usar tanto, eu reconheço que é uma fragrância que todo mundo praticamente gosta, ama. Tem um carinho enorme por esse perfume. É uma fragrância assinatura de muita gente. Muita gente usa a Eau de Parfum como assinatura. Então, tinha que estar nessa lista, além de ser extremamente elogiado. Beleza? Eu vou deixar o link na descrição dos três perfumes num site confiável, onde você pode comprar. Os perfumes vêm 100% originais, importados, com selo. Pode ficar tranquilo. E o primeiro da lista é o Ai. Se você conhece, comenta aí. Segundo da lista, Não menos importante, todo mundo tá careca de saber que Sovage realmente faz sucesso com a mulherada. Com todo mundo, né, gente? Ele é um perfume tanto agradável pra quem utiliza, pra quem vai sentir o perfume em você. E esse é um perfume muito interessante, gente, que eu fico impressionado como que Sovage muda drasticamente de pele pra pele. Isso já aconteceu várias vezes. Até há pouco tempo atrás, tem um rapaz na minha igreja que tava utilizando esse perfume e ele passou por mim, rapaz, mas deixou um cheiro tão gostoso. Mas nunca na vida que eu iria imaginar que era o Sovage. E eu perguntei pra ele. Ele disse que tava usando o Sovage. E mesmo você que já conheça o cheirinho do Sovage, né, pra você que já tá bem familiarizado com o cheiro dele, qualquer pessoa que passar por você, que chegar próximo a você, que tiver cheirando o Sovage, uma coisa a gente precisa concordar. É um cheiro muito agradável. É um cheiro muito bom. Então não tem como, gente. É o perfume, eu acho que hoje, a fragrância importada mais vendida do mundo, se eu não me engano, tá? E talvez isso seja reflexo do poder de versatilidade que a fragrância nos traz, né? Uma nota de pimenta, bastante lavanda, ambroxan, uma fragrância realmente deliciosa, bem masculina, com aquele cheirinho de limpeza muito agradável e com uma boa fixação na pele. Na minha pele, pelo menos, fixa muito bem, projeta muito bem e o bicho é elogiado. Gente, não tem como. E por último, gente, eu vou trazer aqui o meu preferido dessa lista e entre todos os perfumes importados que eu tenho, eu tenho um carinho enorme por essa fragrância. Eu adoro esse perfume. Toda vez que eu uso, eu me sinto bem, eu me sinto limpo, eu me sinto arrumado, eu me sinto elegante, eu me sinto chique, você entende? É tudo isso. Tudo isso em um frasco de perfume aqui, Blanc de Chanel. Isso aqui é a versão EDT, ou de toalete, tá bom? A tradicional. Gente, Blanc de Chanel, eu sei que muita gente tem receio, muita gente não concorda, fala que é um perfume muito caro pelo que entrega, o cheiro é comum demais, o cheiro é genérico demais pelo preço que a Chanel cobra nesse perfume, mas a gente precisa respeitar e lembrar, gente, que antes do seu lançamento, em 2010, não existia tantas fragrâncias nesse estilo. Se é que existia, né? Porque eu não me recordo com tanta exatidão. Mas Blanc de Chanel, gente, ele ditou tendência na perfumaria. Até fragrâncias importadas querem ter o seu perfume parecido com o Blanc de Chanel, né? Aquele toque de gengibre refrescante, toranja, um toque de incenso com vitiver, cedro, sândalo, um perfume masculino, aromático, delicioso, base amadeirada, trazendo aquele lance meio misterioso, né? O incenso trazendo um toque de mistério, ao mesmo tempo trazendo muita elegância, muita sofisticação, é um cheiro realmente que não tem como você não se entregar, tá? Você pode achar o perfume caro demais, tudo bem, realmente 800, mil reais num frasco de perfume designer é caro, não é barato, mas você dizer pra mim que o cheiro do Blanc de Chanel é ruim, eu acho que você veio de outro planeta, tá? Porque realmente o cheiro é maravilhoso e o tanto de elogios, o tanto que a mulherada gosta do cheiro desse perfume justifica o sucesso que Blanc de Chanel faz. E com certeza é um perfume clássico, já se tornou um clássico, é um perfume super comentado, super conhecido, mas que continua fazendo muito sucesso. Os três, tá bom? Os três são perfumes que valem ainda muito a pena porque o sucesso, o elogio aqui tá garantido, tá? Você pode se preocupar com outras coisas, mas não com elogio. Você vai borrifar o perfume na pele, gente, as pessoas que sentirem provavelmente vão te perguntar que perfume delicioso é esse que você tá usando e não é nenhuma novidade. Vai ser os velhos de guerra. Sovagem, Blanc de Chanel, Aio de Parfum, beleza? E se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo. Até o próximo, se Deus quiser. Um beijo no coração, valeu e fui. Tchau, 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 tchau.